Bem pessoal, vejam a dominância da BTC, que é o percentual que o market cap da BTC ocupa em relação ao market cap de todo mundo cripto. A gente não consegue superar esse patamar de 42, 42.30%. A gente está respeitando uma grande cunha triangular. Isso aqui já está incursionando de cima para baixo, para dentro do canal de Keltner. Na minha leitura, a próxima parada da dominância vai ser 41,60% e, eventualmente, até buscar o centro gravitacional da nuvem na altura de 41,20%. Normalmente, quando a dominância avança, a gente está vivendo um bear market, ou seja, o mercado cripto está numa forte corretiva. Quando a dominância avança, como aconteceu aqui, entre 29 de novembro e até a presente data, o mercado cripto tombou. A BTC é mais paquidérmica, goza de um market cap mais robusto. Ela cai menos que as altcoins, que caem de forma mais exponenciada. Mas, quando a dominância acaba cedendo, a gente vive um bull market, normalmente. Quando a dominância cede, as altcoins sobem de forma mais exponenciada, a BTC sobe mais lentamente e é isso que deve acontecer. Mas, antes de acabar de falar da dominância, eu queria falar da Fairdesk, essa plataforma de futuros que está com uma promoção muito interessante. Quem fizer a subscrição na plataforma através do link abaixo, recebe um deposit bônus de até 600 dólares. Lembrando que esse deposit bônus não pode ser sacado, não pode ser objeto de withdrawal. Vocês devem operar esse deposit bônus, que é depositado como margem, abrir operações long ou short e sacar o eventual lucro. Vale muito a pena. Acabei de encerrar uma operação aqui, botei mais 19 dólares de lucro no bolso. Vale muito a pena. Eu uso a Fairdesk todos os dias. Abro várias operações todos os dias. Voltando à dominância, a gente não se engane. A dominância vai dar um tombo aqui. Vai buscar 41, podendo bater até na aresta inferior, na altura de 40.40. E nesse tombo vem uma alt-season, uma estação das altcoins, vamos colocar. Uma alt-season interessante, que pode exponenciar a valorização dessas altcoins. Daqui a pouco eu volto com... Vou fazer XTZ, o gás da rede Tezos, Algorand, Magic. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.